E ela ainda me engorda tudo isso Aê! Aê! É o carro nem limpo E aí Aê! 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 . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Ian, how you doing there? I'm feeling very careful there William I'm having a picture of accident A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL É isso aí O que é isso? 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 É isso? É isso? Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Olha o que ele está aqui! Olha o que ele está aqui! Tchau, Sam! Ele está muito grande! Ele está muito pequeno! Foi um pouco pequeno! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.